Olá pessoal, aqui é a professora Renata Rivas, estamos no canal Matemática em Ação e hoje nós vamos falar sobre o tema lei da demanda e lei da oferta aplicadas na matemática usando as funções de primeiro grau. Convido vocês a já se inscreverem no nosso canal, a ativarem o sininho para receberem as notificações das novas aulas que estão por vir. Vamos iniciar então nosso conteúdo falando um pouquinho sobre a parte teórica da lei da demanda. A lei da demanda nada mais é do que a procura por determinado produto ou serviço. Quando nós falamos em demanda, a demanda ela depende de um outro fator, o fator que é o preço. Vamos pensar numa situação nossa do dia a dia. Quando nós temos um produto e esse produto ele tem um aumento no seu preço, nós tendemos de forma geral a buscar menos por esse produto, a substituir esse produto por outro. Então nós dizemos que quanto maior o preço, menor a demanda por um determinado produto. Não se esquecendo que existem produtos que eles são essenciais e que aí nem sempre vale esta propriedade. O contrário também acontece quando uma empresa ela tem um produto e esse produto ele está muito próximo da data de vencimento. O que nós fazemos? Colocamos esse produto em promoção, ou seja, diminuímos o preço para que a procura por este produto aumente. E aumentando a procura nós temos então a formação da lei da demanda. O que acontece na demanda é justamente o oposto do que acontece na lei da oferta. A oferta são as empresas fazendo o que? Oferecendo, por isso que vem aí a palavra a oferta oferecendo seus produtos, deixando disponível ao consumidor esses produtos ou serviços. E essa quantidade de produtos e serviços está também relacionada com o preço que está sendo oferecido. Se o preço do produto oferecido ou do serviço oferecido aumentar, tem-se a ter mais produtos produtos disponíveis, ou seja, aumentar também a quantidade ofertada. E o inverso também acontece quando o preço do produto ele tem uma redução, tem-se a diminuir a quantidade ofertada. Podemos dar aqui alguns exemplos que aconteceram na história do Brasil. Vamos relembrar um pouquinho da época do café com leite, em que São Paulo tinha uma grande produção de café. Nessa época, que delícia, um cafezinho sempre vai bem. Só que era café em excesso. A gente não sabia mais o que fazer com tanto café. Tínhamos uma oferta muito grande. A procura não dava conta de consumir toda esta oferta. Foi então que o preço dos produtos começaram a diminuir. O produto café, nesse caso que a gente está abordando. O preço do café começou a cair de uma certa forma para que se consumisse consumir o café que estava disponível. Mas era tanto café que foi necessário até colocar fogo, eliminar uma quantidade, porque a demanda não foi suficiente para absorver toda oferta. E aí a gente começa a analisar que existem várias situações no mercado que usam a lei da demanda e da oferta. Quando a gente tem uma escassez de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar foi reduzida, houve poucas chuvas e a produção não se desenvolveu como era o esperado. Nós sabemos que o nosso combustível, uma boa parte dele, vem da cana-de-açúcar. E se a produção de cana-de-açúcar não foi suficiente, a quantidade de combustível produzido vai ser reduzida. E quando a gente reduz a quantidade ofertada, o preço do produto tende a aumentar. Eu não tenho quantidade suficiente de produtos para oferecer. Eu aumento o preço vendo os meus produtos e gero a lei da demanda e a lei da oferta. E aí nós abordamos então que tudo isso que foi tratado, ele é aplicado na vida real como funções. Nós pegamos essas situações e convertemos elas para funções. Para que nós fazemos isso? Para podermos estimar algo que está por vir. Então com base em dados daquilo que já aconteceu, coletamos informações, fazemos cálculos que serão explicados em aulas futuras, podem ser resolvidos através de sistemas, através de equações, construído gráficos matemáticos que fazem com que nós podemos fazer estimativas e auxiliem o mercado financeiro a estipular o preço dos seus produtos, a determinar a quantidade de produtos que devem ser produzidos. E com isso, nós vamos então abordar nas próximas aulas itens que falem sobre funções de primeiro grau, segundo grau, funções construídas com base em elementos da nossa vida real. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixem os seus comentários, as suas contribuições e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Cruz Legenda Adriana Zanotto